É extraordinário, porque reconstrói a velha ideia do Banco Mundial que estava expresso nos trabalhos do Channery quando na idade média a gente realmente acreditava que o Estado do Doutor era um bom instrumento para o desenvolvimento. Esse documento mostra com clareza que você precisa de uma liderança sólida, capaz de imprimir, de converter e convencer a sociedade a respeito de um curso a ser seguido e prosseguir nessa política. É claro que tudo aquilo que nós conseguimos, a estabilidade monetária, a relativa estabilidade fiscal, tudo isso é fundamental. É mais clara ainda que provavelmente a estabilidade monetária é um dos fatores mais importantes para que esse Estado do Doutor possa ter o seu papel mais significativo do que teria em processos de grande volatilidade monetária. O papel, portanto, do BDS, na minha opinião, é extremamente importante. É extremamente importante porque ele é um instrumento do Estado do Doutor. Ele é um instrumento para que a gente possa escolher e espremerdar. Frequentemente eu vejo a crítica. Ah, vocês procuram escolher os vencedores. Só favor, escolha os vendedores. E uma das outras coisas fantásticas que acontecem é que se atribui ao que aconteceu no Brasil, a partir de 79, 80, há um problema de substituição de importação. É claro que houve muita substituição de importação equivocada, mas não é esse o fator. Na verdade, uma boa parte da substituição de importações se fazia com fatores disponíveis, com fatores desempregados e com as indústrias tendo capacidade ociosa de forma que o custo da substituição de importação é o que você começou a produzir para produzir aquilo que você produziu equivocadamente. Mas é muito difícil provar que o impedimento do fato do crescimento ter cessado se deve só aos erros da política de substituição de importação. Eu estou absolutamente convencido que só tem dois fatores que abortam o crescimento. E a história do Brasil nos últimos 80 anos mostra isso com a maior outra coisa. De um lado, é uma crise energética. E de outro lado, uma crise do balanço em contas corretas. Nenhum outro fator aborta o crescimento. Todos os outros fatores podem acelerar ou reduzir o ritmo de crescimento. Mas crise de energia e problema de balanço em pagamentos esses realmente abordam o crescimento. Foi isso que terminou com o nosso crescimento em 79. Hoje, eu vejo o Brasil com uma grande possibilidade de ter retirado da frente, pelo menos durante 15 anos ou 15 ou um pouco mais, esses dois fatores que constrangem o crescimento. Do ponto de vista da energia, nós andamos passando muito apertados. Na verdade, eu acho que cometemos alguns erros. Atrasamos demais o investimento em hidroelétricas. Fomos depois da barbeiragem de R$ 8.000.000. Destruímos a matriz energética avançando para a hidroelétrica. Mas estamos superando isso. O governo também aprendeu, está acelerando os investimentos em hidroelétrica. Os conhecimentos de gás, agora com dois navios de gás e perfeito que estão aí, praticamente está assegurado. As descobertas que nós estamos fazendo são descobertas realmente importantes. São mais antigos do que se diz. Na verdade, desde 2002, é que o USGO de Volkswagen já tinha descoberto esse pré-salto que está ali e dito, inclusive, quanto o barril. A estimativa do satélite tinha dito 33 bilhões de barril, e parece que não é muito diferente. E agora, com a descoberta justa, você tem, talvez, vai ter um... que vai ser um fator importante de expansão industrial a exploração desse petróleo. E eu espero que realmente aqui o Vendessa exerça o seu patrão decisivo. Quer dizer, nós temos que construir uma indústria realmente que vá desde a plataforma até o aço. Isso é uma coisa importante, porque essa é a oportunidade. substituição de importação é isto. É o caminho natural do crescimento. Você começa importando, depois aprende a fazer, depois se aperfeiçoa, e depois passa a ser exportador. De forma que existe um caminho natural nesse processo. E o segundo fator, que é o problema de contas correntes, eu espero que a gente tenha entendido a mensagem do mundo. nós estamos vivendo realmente um momento extremamente favorável com a expansão do mundo, a sua organização, o aumento da demanda de produtos agrícolas, de produtos minerais. mas não devemos esquecer que essa demanda cresce muito mais depressa do que a oferta. mas que a oferta acaba, no longo prazo, sendo elástica. de forma que você não vai ter esse processo hiperbólico, nem é exponencial, não é hiperbólico também, em preços, para toda a vida. E você precisa começar a produzir realmente, e eu, para isso, tenho dado o suporte propósito que não é nada, não é nenhum, mas, pelo menos, se falava a vontade e a verdade, em torno deste programa industrial exportador, que foi construído, inclusive, para o nosso Luciano, e que agora está aprovado pelo governo e que eu acho que merece a atenção. Eu penso, portanto, que nós estamos no caminho razoável, que não teremos esses dois fatores abordando o crescimento no futuro próximo, e que temos todas as condições para aproveitar um instrumento fundamental, como é o BDS, para, em conjunto, com o setor privado brasileiro, com o setor financeiro brasileiro, realizar esse desenvolvimento que nós estamos esperando. Muito obrigado. Obrigado.